Estou carente, precisando de carinho Pode vir que estou sozinho, precisando de amor Me prometeu que ia dar seu coração Fugiu, me deixou na mão, veja só como é que estou Me dê a chave do seu coração Eu não dou, não dou, não Me dê a chave do seu coração Eu não dou, não dou, não Estou bebendo, jogado pelas calçadas Quase toda madrugada me deparo com a dor Me prometeu que ia dar seu coração Fugiu, me deixou na mão, veja só como é que estou Me dê a chave do seu coração Eu não dou, não dou, não Me dê a chave do seu coração Eu não dou, não dou, não Estou sozinho, precisando de carinho Volte logo, meu benzinho, estou morrendo de amor Meu coração, meu coração Meu coração pula mais do que pipoca Parece que não se toca Vem me dar o seu amor Me dê a chave do seu coração Me dê a chave do seu coração Me dê a chave do seu coração Estou sozinho Estou sozinho, precisando de carinho Volte logo, meu benzinho, estou morrendo de amor Meu coração pula mais do que pipoca Parece que não se toca Vem me dar o seu amor Me dê a chave do seu coração Me dê a chave do seu coração Eu não dou, não dou, não Me dê a chave do seu coração Eu não dou, não dou, não Eu não dou, não Me dê a chave do seu coração Eu não dou, não dou, não Eu não dou, não dou, não Eu não dou, não Eu não dou, não dou oh